...para poder carregar comida, medicamentos, armamento, munição... ...para carregar minha comida, minha mão... ...eu te lê, né, rapaz? Aí você não vai estar aí na hora. Aí você fala, não é? Vou falar a bolsa, você fala, opa, né, esse não é? E aí 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 Boa noite, você que está acompanhando a gente no portal da EBC, no www.ebc.com.br Estamos transmitindo ao vivo aqui direto do Bola Preta, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro O quarto festival de rádios MEC e Nacional Estamos aqui também com Abirian, que é apresentador lá da Rádio Nacional Abirian, boa noite Tudo bem, Alain? Boa noite, boa noite aos nossos amigos, internautas do mundo inteiro Nós estamos aqui diretamente do Cordão da Bola Preta É um ponto tradicional do Rio de Janeiro, onde foliões do mundo inteiro vêm e se divertem aqui A sede era lá na Cinelândia, se transferiu aqui para Lapa Lapa é o coração do Rio de Janeiro também A Lapa tem uma história muito importante, não só no Rio de Janeiro, mas uma história brasileira Aqui conviveram os maiores compositores da música brasileira Geraldo Pereira, Wilson Batista e tantos e tantos outros Mário Lago, Ataúfo Alves e tantos e tantos outros Mas hoje reside aqui na Lapa um festival, sem dúvida alguma, de grande categoria O Festival da Arpub, através das rádios MEC-AM e Nacional-AM também Emissoras espalhadas pelo Brasil inteiro O Festival da Música Brasileira E hoje aqui tem um Festival da Música Nordestina O que é? É uma homenagem a Luiz Lua Gonzaga Quem foi Luiz Gonzaga? Um dos maiores representantes da música nordestina aqui no Rio de Janeiro Ele veio para o Rio de Janeiro e da Rádio Nacional Ele espalhou a sua mensagem musical para o mundo inteiro O Sergival, que é apresentador, viu Alain? Da Rádio Nacional, tem um programa de música nordestina E ele transmite naturalmente para o Brasil inteiro As mensagens nordestinas belíssimas E hoje ele vai transmitir aqui do Bola Preta, ou da Bola Preta Um programa fora de série Vai ser o Mestre de Cerimônia, o apresentador E vai apresentar grandes, grandes atrações aqui Alain, por favor Falou bem, Sr. Abirian Então vamos falar aqui com ele, o Sergival Que, como o Abirian falou, é o apresentador aqui do festival E quais são as expectativas aí para o festival, para os vencedores? Foram bem escolhidos? Olha, boa noite Com certeza, esse quarto festival de música das Rádios MEC Nacional Teve uma participação no corpo de jurados De grandes nomes como o Jaime Allen, que está aqui presente Hoje à noite Teve também o Rubem Confetti Vários grandes nomes da música Tark de Souza Grandes nomes da música brasileira Que fizeram uma triagem Chegando a esse resultado que vamos apresentar hoje à noite E a noite, assim, a Lapa está em festa hoje Como bem disse aqui, meu querido Abirian A Lapa hoje é nordestina, né? Porque esse festival, ele vai estar sendo Os troféus, os homenageados serão Todos eles Leirados ao centenário de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga é o grande homenageado nesse festival de hoje Estamos aí vivenciando o seu centenário A gente com muito orgulho Lá na nossa querida Rádio Nacional Com o nosso programa Puxa o Fole Temos nos somado nessa divulgação Da música nordestina E esse ano especial por conta do centenário E a EBC está preparando, né? São várias comemorações Inclusive o pessoal vai estar lá em Exu Que é a cidade natal do Luiz Gonzaga Você já esteve lá? Já, eu já estou de malas prontas Eu estarei presente lá Estarei Vivenciando esse momento Muito especial Para todos nós Que é celebrar O aniversário do Velu Lua Ele que tem uma importância muito grande Para a música brasileira Em especial a música nordestina, né? Por conta das contribuições que ele deu Através não só dos grandes sucessos Mas através da divulgação da identidade nordestina E, Sergival O Sr. Abir Ramba Há de concordar comigo Que o Luiz Gonzaga Ele era conhecido muito pelas roupas que ele utilizava Ele era bem paramentado, né? Eu ouvi dizer até Numa entrevista que a gente fez com o Leirinha Há pouco tempo Que ele falou que era um Elvis Presley brasileiro Porque ele utilizava muitas roupas Muitas coisas brilhosas Tudo bem, você está paramentado aí Total em homenagem, né? É verdade Eu, na condição de músico nordestino Cantor e compositor de forró também De música folclórica do Nordeste A gente se inspira no Gonzaga E o Gonzaga é ele que consolidou Essa imagem A imagem do Nordeste Através do chapéu de couro Do gibão Das percatas Das indumentárias Que o Lampião utilizava Então O Luiz Gonzaga Ele foi responsável Por criar essa imagem Porque na época Que ele chegou Para a Rádio Nacional Tinha lá o Pedro Raimundo Que se apresentava Vestido de gaúcho E o Gonzaga Todo de fraque De terno Aí disse Pô caramba É isso aí que eu quero Quero criar uma roupa Que identifique o Nordeste Como tem a bombacha Que identifica o gaúcho E aí foi através Dessa junção de roupas Do vaqueiro Com o cangaceiro Que o Luiz Gonzaga Construiu a imagem dele Então falou em memória Da Rádio Nacional Com certeza o senhor Abirhan Vai ter alguma pergunta Para fazer Ao senhor Sobre aquela época Não é senhor Abirhan? A Rádio Nacional Sempre foi a catedral A catedral da música brasileira Dos programas de rádio A Nacional Sempre foi referência Excelência em programação E aqui nasceram Todos os grandes artistas E os nordestinos Principalmente Como o Luiz Gonzaga Que era parceiro de Zé Dantas Parceiro de um político Humberto Teixeira Que compunha com ele E que lançou um projeto Que se transformou em lei Lei Humberto Teixeira Para promover a música brasileira Fora do país Você sabe disso Agora o Luiz Gonzaga Além dele Você sabe que tinha o Gordurinha Além do Gordurinha Tinha também O Jackson do Pandeiro Com a Almeira Não é verdade? Eu queria que você falasse Desses nordestinos Que atuavam na Rádio Nacional Do Do A Patativa E tantos e tantos outros Que Que viveu também em Pernambuco Cantavam lá na Rádio Jornal do Comércio Que dizia que tinha um slogan Falando do Do Recife para o mundo Não é isso? Isso mesmo Você que é das bandas de lá Eu queria que você falasse Desse trio Luiz Gonzaga Gordurinha Além do Luiz Gonzaga E o Gordurinha Tinha o Jacques do Pandeiro Marinês e sua gente E tinha também outros Grandes astros Da música nordestina Eu queria que você Genival Lacerda Está aí ainda Está com a gente aí Zito Borborema E os Cabas da Peste Não pode esquecer dele Pode? A primeira formação Do trio nordestino Olha O que acontece é o seguinte É Quando o Luiz Gonzaga Fortaleceu O Baião Através da Rádio Nacional Então foi criado Um reinado Nós estávamos Há pouco tempo ainda Estávamos em 1946 Ainda muito próximos Ainda do fim da monarquia Então essa coisa do reinado Ainda estava muito forte Entre nós Essa coisa dos nobres E o Luiz Gonzaga Era o grande rei do Baião E aí foi criado Toda uma corte Vamos dizer assim Toda uma monarquia De sectos Ao redor do Luiz Gonzaga Então a rainha do Baião Carmélia Alves Que foi inclusive Nomeada a rainha do Baião No palco da Rádio Nacional A Carmélia Alves Que nos deixou agora Há pouco menos de um mês Aí a rainha do Chachado A marinês Esposa do Abdias Era marinês e sua gente Então marinês e sua gente A rainha do Chachado Então o Jackson do Pandeiro O rei do ritmo Tinha também o trio Mossoró Que a gente não pode esquecer Sim então Esse trio Mossoró Se reúne uma vez por ano No aniversário deles Lá no Nordeste também Se apresenta em shows Pois é então E aí o que acontece A partir do momento Que foi distribuído Toda essa realeza Então cada um Definiu um caminho A marinês era o Chachado O Jackson do Pandeiro Era o Coco O Rojão O Luiz Gonzaga O Baião E quando Quando foi distribuído Toda a realeza Aí o Luiz Gonzaga Criou os trios Pé de Serra Que é a Sanfona Zabumba e Triângulo Uma formação de viagem E aí começaram a surgir Os trios Então Triângulo Zabumba e Sanfona E a partir daí Começaram a surgir Os trios Aí sim vieram O Trio Nordestino O Trio Borborema Trio Asa Branca Você sabe que essa aí É a terceira geração Do Trio Nordestino É verdade A primeira foi com Zito Borborema Dominguinhos É a primeira geração Sim Mas teve também O Coroné Lindu Lindu Coroné Lindu E quem mais Cobrinha Cobrinha Muito bem Então é isso Então os trios De forró Que vai passar A imperar No país Muito bom Sergival Então daqui a pouco Vai estar começando Aí a nossa transmissão Já do pessoal Tá se aquecendo ali A gente vai cantar Alguma coisa Vai dar alguma falinha Aí pro pessoal Ou vai deixar Só pras bandas mesmo Não, não Hoje Hoje eu tô só Como comunicador É Vou tocar um triângulo Zinho ali Mais no cantinho Assim E hoje A grande atração É o Trio Nordestino Marcelo Calde E o grande Zé Calisto O lendário Zé Calisto Tocador de oito baixos Tá entre nós E vai estar hoje à noite aqui E um pessoal bom aí Pessoal veio de longe Nossa senhora Bom demais Beleza Sergival Muito obrigado Pela sua participação Aqui Nossa transmissão ao vivo Pelo portal da EBC Você que continua acompanhando a gente Pelo www.ebc.com.br Obrigado Sergival Maravilha Grande abraço a vocês Valeu Então vamos continuando aqui ao vivo Agora vamos chamar aqui Ele que foi um dos vencedores É um dos vencedores aqui do festival Vou chamar aqui Felipe Serquize Felipe Serquize já tá se aproximando aqui E ele é um dos vencedores Ele ganhou na categoria Melhor Música Vocal Com a música Avalanche Felipe Serquize tá chegando Pode sentar Obrigado Boa noite Felipe Boa noite Tudo bem Prazer em estar aqui com vocês Então nossa transmissão está ao vivo aqui Pelo portal da EBC E a gente tá recebendo aqui Informação É que você foi um dos vencedores aqui Do festival Como eu falei agora há pouco A melhor música e vocal Com a música Avalanche Você é um dos autores da música Esse é um trabalho feito com o Tavito Muita gente conhece É uma pessoa assim De um histórico musical fantástico Ele é parceiro do Zé Rodrigues Em Casa do Campo O Ramalhães Tem músicas dele que são sucessos fantásticos E eu tive a oportunidade de fazer essa canção com ele Talvez há um ano e meio, dois anos E nós resolvemos agora recentemente Preparar uma gravação representativa do trabalho Que a gente achava muito interessante E a gente tinha concluído a gravação Quando apareceu a oportunidade do festival E a gravação foi feita pela Paula Santoro Que eu considero uma intérprete fantástica E aí a gente teve a oportunidade de colocar E foi evoluindo sempre positivamente A gente quando entra num funil desse A gente sempre acha que chegar em primeiro É um desafio, uma coisa bastante complicada Mas a gente foi passando dos 520 Chegou aos 40, chegou aos 12 E felizmente a gente conseguiu chegar Ao resultado final interessante para a gente Abirreão, alguma pergunta aí para o nosso vencedor da noite? Um dos nossos vencedores? Perfeito Hoje nós vivemos uma época em que os festivais Naturalmente fazem falta E por acaso as emissoras da EBC Rádio Nacional do Rio Rádio MEC As emissoras de um modo geral da EBC Elas promovem esse tipo de festa Dando chance a compositores jovens E aqueles também que são resgatados Que já tem uma história Porque eu me lembro da época dos festivais Grandes festivais Da Excelsior Da Record Da própria TV Globo Que desistiu dos festivais Infelizmente O festival é uma arma Para compositores novos E talento Para que eles possam mostrar o talento deles Através naturalmente das suas Poesias, das suas músicas Enfim Mas a Rádio Nacional faz isso com a Rádio MEC E as emissoras que compõem a EBC Como é que você vê a chegada Já é o quarto festival Como é que você vê a volta dos festivais Na mídia Você acha que existe oportunidade Para chamar a atenção das emissoras de televisão Para promover novamente Essas grandes festas Trazendo do interior grandes compositores Esses que vieram e se promoveram Gilberto Gil Veio através de festivais Caetano Veloso Através de festivais Maria Creuza E Milton Nascimento Milton Nascimento Ele ia desistir Ele estava desistindo Estava voltando para Minas Gerais Quando ele recebeu o conselho Da Elis Regina E do Agostinho dos Santos Não, fica aí em São Paulo Você vai participar do festival Ele então inscreveu Travessia Ganhou E hoje é o Milton Nascimento Como é que você vê Todo esse esquema de festivais Hoje através das emissoras da Arpub Você não acha que isso é fundamental Para trazer de volta as emissoras de televisão também E produzir festivais Eu acho fundamental você ter canais que permitam ter a apresentação de novos talentos De novas pessoas Então Esse modelo Inclusive que está sendo colocado Pelas emissoras da Arpub É um modelo que foge até um pouquinho Aquele originalmente apresentado na década de 60 e 70 Eu acho até mais interessante Porque permite você ter as músicas já efetivamente gravadas Sendo dentro de uma limitação de ineditismo Obviamente Sendo mostradas ao público E permitindo que seja divulgada em todo o território nacional Como está acontecendo agora através do festival nacional De maneira sistemática Que as pessoas possam prestar atenção no novo Então o que aconteceu para mim da década de 60 para cá A gente teve aquele boom De festivais em função de uma situação política do momento E a situação política fomentava o interesse do público E por isso mesmo Como há o interesse A Ibope Houve uma divulgação Uma existência desses festivais Por um determinado período Em função disso, eu entendo Depois que começou a haver uma mudança Do sistema Da própria Forma de atuar A sociedade Começou a cair Em audiência E caindo em audiência Também começou a haver um desinteresse Da mídia Por esse tipo de divulgação De novas melodias Novas músicas Consequentemente A gente ficou num período de rariamento De novos talentos Eu acho que esse rariamento Levou as pessoas a chegarem à conclusão Que não existem mais novos talentos No Brasil O bom mesmo era naquela época Agora é difícil você encontrar alguém novo Mas não é Essas pessoas Que têm o talento Para fazer música Para fazer a arte Elas estão por aí Só que elas têm tido muito menos Possibilidade de mostrar O seu trabalho Então eu acho que O aparecimento E agora já no quarto festival Das rádios públicas Do Brasil Eu acho que é uma coisa Super interessante Que pode fazer E está tudo indicando Que vai ser isso Reavivar essa situação Dos festivais nacionais Levando a um interesse Do público De uma maneira geral Tendo esse interesse Do público A gente vai ter outra vez A mídia maior Interessada E é um ciclo virtuoso Eu acredito Entendeu Valeu Muito obrigado Felipe Pela sua participação Agradeço Quando daqui a pouquinho Você vai estar subindo o palco Lá vai pegar o seu troféu Eu que agradeço E desejo Muita sorte Para todo esse trabalho Que está sendo feito Que realmente é muito Interessante Acho para todo mundo Obrigado Felipe Então voltando aqui Então vamos trazer Mais um dos vencedores Aqui do festival Pedir para vir aqui O Luciano Câmara Oi Luciano Boa noite Prazer Luciano Luciano você Concorreu aqui na categoria Arranjador né E você ganhou Com a canção Frivendo Água Vamos lá Como é que foi Como é que está sendo Essa emoção De participar Como a Birhan Estava falando As pessoas Os cantores Os dias As pessoas que fazem música Tem muito pouca oportunidade De estar mostrando O trabalho Porque os festivais Estão escassos Né Birhan E agora Não tem mais Praticamente Só tem esse Então assim Como é que é Agora você está ganhando Um festival Que é algo tão escasso Eu acho que fica Mais importante para você Então né Está ganhando um festival desse Foi muito legal Muito importante E uma das coisas mais legais Para mim Que foi que Eu na minha formação Assim né Durante a minha vida Eu sempre ouvia a Rádio MEC Também Então Acaba que dá uma volta Assim né A gente ouve muita coisa Ouve muita música brasileira Na Rádio MEC Sempre gostei muito de ouvir E acaba que isso volta Agora E quer dizer Eu consigo participar Do concurso E acabei sendo selecionado Aí como Pelo Arranjo Na grande Semana São Rosa Pelo Arranjo Então estou muito feliz E acho que a Rádio Nacional A Rádio MEC Estão de parabéns A ABC Pela iniciativa De dar esse espaço Mesmo para a música brasileira Para a música instrumental Porque tem muita coisa boa Rolando assim Então É isso aí Tem que dar a chance O pessoal ouvir essa música É isso A Rádio MEC E a Rádio Nacional São uma das poucas rádios Hoje em dia Que incentivam Até a produção E a divulgação Dessa vertente da música As rádios elas procuram O que está na moda O que faz sucesso E até hoje Desde os tempos antigos Elas continuam colocando no ar Uma música de qualidade Uma música às vezes erudita Uma música um pouco mais clássica E as pessoas Ainda tem um nicho de público Que gosta muito desse tipo Você sente assim Nas ruas Ou então com o seu público mesmo Que as pessoas elas continuam sim Tendo essa procura Desse tipo de música O que você acha sobre isso? Eu acho que sim Eu acho que existe Essa procura sim Eu acho que realmente Que falta esse espaço maior Porque o mercado Tem uma força muito grande Mas existe sim E tem muita gente jovem Fazendo música desse tipo Música instrumental Fazendo choro Música brasileira E música De boa qualidade Então O pessoal que quiser procurar Também E dar uma ouvida Pode ouvir a Rádio MEC Que pode ouvir Igual a gente tem internet também Que é um bom caminho Para conhecer coisas novas E ver o que está rolando Por aí No cenário musical atual E Eu acho que é isso Eu acho que Esse evento é realmente Muito importante Nesse sentido também De dar esse espaço Para as pessoas Botar a sua música De qualidade também E as pessoas Terem acesso a essa música E só mais uma última pergunta Como é que é A sensação de ganhar Um troféu Se você vai lá Vai subir ali no palco Daqui a pouquinho Como é que é essa Essa sensação É uma felicidade Eu estou muito honrado também Porque eu conheço Algumas pessoas que participaram Por conversas Estão vendo Ah, eu também estou participando Tem vários músicos excelentes Pessoas que eu respeito muito Então para mim Ter sido selecionado Para receber esse prêmio É uma honra E eu estou muito feliz Estou muito contente Obrigado então Pela sua participação Então aguardamos você Daqui a pouquinho Subir no palco Para pegar o seu troféu O seu prêmio Obrigado Então continuamos aqui Com a transmissão Daqui a pouquinho Ao vivo O pessoal vai começar Ali o festival Já está aquecendo O público ali Já dá para ouvir as palmas Então daqui a pouquinho No quarto festival Aqui das rádios MEC e Nacional Então vamos ler aqui Os premiados Dessa noite Foram seis categorias E uma das categorias Foi o melhor intérprete instrumental O que ganhou foi o grupo Água Viva Com a música Frevendo Água Também A melhor música instrumental Foi o Choro Alegre Da autora Paz Helena Carvalho Cabral Foi a seleção Do Festival Nacional De Música Da Arpub A menção honrosa Foi o rapaz Que acabou de estar aqui Com o melhor arranjo O Fervendo Água Com o arranjador Luciano Câmara A melhor letra Foi Meu Piano Com o autor Leniro Alves A melhor música vocal Foi Avalanche Com o autor Tavito E Felipe Serquise Que a gente também Acabou de conversar Aqui E a melhor intérprete vocal Foi a Paula Santoro Com a música Avalanche Então O pessoal ali Já está sendo aquecido O público já está Na expectativa ali Já estou ouvindo Algumas palmas E daqui a pouquinho Vai estar começando A premiação Inclusive Estou aqui com o Abirian Abirian já está sendo preparado ali Porque ele vai estar transmitindo Para todas as rádios Do nosso sistema EBC de rádios Que são as rádios MEC-AM A Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Rádio Nacional AM-FM De Brasília Nacional da Amazônia E a Nacional Do Alto Solimões Então Então olha só Em alguns segundos Vamos ver o que está acontecendo Lá no palco Porque eu acho Eu estou ouvindo aqui Eu acho que já está Começando o festival Então Vamos lá para o palco Porque já está Já está no início O festival Muito obrigado A presença de todos E vamos Esperar daqui a pouquinho O início Do prêmio As músicas vencedoras Do quarto festival de música Das rádios MEC E Nacional Errei pessoal Salva de palmas E aí Obrigado. Estamos de volta aqui com o Orlando Guilhão, que é o superintendente de rádio da EBC, também o organizador do festival desde a primeira edição, né, Orlando? Então fala um pouquinho pra gente desse festival, a gente estava comentando aqui agora há pouco que os festivais estão escassos, né, e o Abraham falou que esse é o único festival que está rolando nos dias de hoje, então fala um pouquinho pra gente desse festival, qual é a importância que ele tem pro cenário musical? Então, esse festival, ele tem uma característica muito interessante, ele não é um festival presencial, ele não tem a pretensão de apresentar as bandas ao vivo, ele é um festival de gravações, ao longo de alguns meses se abrem inscrições nas nossas emissoras, ele foca a descoberta de novos talentos que são produzidos nas nossas cidades, nas nossas comunidades a todo momento, e que não tem espaço na grande mídia privada, comercial, e esse é o papel das rádios públicas, da comunicação pública, abrir espaço para os novos talentos da nossa diversidade cultural, que é imensa. Nós fazemos isso aqui no Rio, em Brasília, a partir do ano que vem faremos também na Amazônia, em Tabatinga. Nós copiamos isso, eu tenho toda a honra de dizer, copiamos isso de uma experiência exitosa da Rádio Educadora da Bahia, que já realiza esse festival há cerca de 10 anos, se não me falha a memória. Trouxemos também, então, para as rádios ABC, e conseguimos conquistar também, como parceiros, rádios públicas, universitárias, culturais, educativas, de muitas outras cidades do Brasil. Então, cada rádio faz o seu festival, tem as suas músicas selecionadas, vitoriosas, e depois passa para uma outra etapa, que é a etapa nacional, onde as duas músicas mais bem votadas em cada região, a música cantada e a música instrumental, vão para uma etapa de competição nacional, com o júri nacional, que é o que vai começar a acontecer a partir de dezembro agora. Começa essa semana a disputa nacional. E nada mais justo esse ano do que estar colocando o Luiz Gonzaga como grande homenageado do festival. Sem sombra de dúvida. Todo ano a gente escolhe um homenageado, uma figura ilustre da música popular brasileira. No ano passado escolhemos Mário Lago, no outro já escolhemos Noel Rosa, Paulo Moura, enfim. Sempre o foco em alguém que deixou a sua marca nas mais diferentes vertentes de gêneros da música popular brasileira, e esse ano não podia ser diferente, é o centenário de Gonzagao, que será comemorado agora dia 13. Nós estamos começando hoje com esse show, uma semana Gonzagao, com vários programas especiais, entre os quais a transmissão ao vivo desse show. Você acha que com essa iniciativa da EBC e das rádios, de voltar com os festivais, você acha que isso pode acabar influenciando positivamente o cenário, e voltar evidentemente os festivais que há tanto tempo, como até o Abirinha estava falando, que muitos cantores que hoje em dia estão famosos, eles vieram de festivais. Então acho que há uma falta disso, né? Você acha que de repente com essa iniciativa pode voltar os festivais, o sucesso dos festivais, revelando novos cantores? Eu acho que sim, eu acho que não depende só da gente, nós estamos fazendo a nossa parte, a parte que nos cabe nesse processo, mas a percepção que a gente tem é que cada festival desse, em cada região, em cada cidade que ele é produzido, ele acaba estimulando toda a cadeia produtiva da música, né? Porque os autores, os compositores, os instrumentistas, né? Eles ao apresentarem os seus demos, ao apresentarem as suas gravações para tocar nas rádios, porque é disso que se trata, um festival para tocar nas rádios, ela acaba tendo que alugar estúdio, enfim, todo mundo quer fazer um trabalho muito profissional e isso desenvolve e estimula toda a cadeia produtiva da música. Então acreditamos que isso vai acabar contagiando áreas acadêmicas, universidades, sindicatos, instituições voltadas para a música, a tendência é que exploda uma nova época de festivais pelo Brasil afora. Obrigado, Orlando, boa noite. Agora acho que a gente vai lá para o palco, porque acho que já está começando o evento. Muito obrigado pela participação, boa noite. Então acho que já estou ouvindo aqui, o Sergival, ele já está começando a apresentar o programa, já estou ouvindo aqui, então acho que daqui a pouquinho, ele acabou de anunciar que em dois minutos vai estar começando a transmissão, né? Está começando o festival, evidentemente. Então vou dar uma repassada aqui, não um papelzinho aqui, por favor, vou dar uma repassada aqui nos vencedores, né? Para que vocês possam acompanhar aí de casa. Então vamos lá. Melhor intérprete instrumental foi o grupo Água Viva, com a música Frevendo Água. Melhor música instrumental foi Choro Alegre, com a autora Paz Helena Carvalho Cabral. O melhor arranjo foi com Frevendo Água, com o arranjador Luciano Câmara. A melhor letra foi meu piano, com o ator Leniro Alves. A melhor música vocal é a música Avalanche, com o ator Tavito e Felipe Serquiz, que esteve falando com a gente aqui agora há pouco. E a melhor intérprete vocal foi Paula Santoro, aliás, com a música Avalanche. Então acho que eu já estou ouvindo aqui já o Toque da Zabumba. Então vamos lá para o palco. Vamos lá para o palco para poder acompanhar, porque já está começando o festival. Daqui a pouco o pessoal vai começar a dançar forró ali. O nosso querido Sergival vai começar a apresentar. E vamos direto lá para o palco. Deixa eu ver aqui se já vai rolar um corte. Então enquanto isso a gente vai vendo aqui. E você, aliás, não esqueça de acompanhar também aqui pelas rádios da nossa emissão da EBC. Então as rádios MEC-AM, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Nacional AM e FM de Brasília, a Nacional da Amazônia e a Nacional do Alto Solimões. E também aqui pela internet. Divulga aí para o pessoal que daqui a pouco o festival já vai estar começando. E esse ano o grande homenageado é ele, Luiz Gonzaga, né? Que está sendo comemorado os 100 anos de Luiz Gonzaga durante todo o ano. E daqui a pouquinho, então, o festival já vai estar tendo o seu início. A transmissão na rádio acabou de acontecer aqui do lado. O Abirian já está aqui se transmitindo ao vivo. Vamos lá dar uma acompanhadinha aqui no Abirian, que já está sendo ali, ó, transmitindo ao vivo. Está empolgado, hein? Está empolgado. Então daqui a pouquinho vamos lá. Ah, acho que já estou ouvindo aqui. A Asabumba está tocando. Pode ser. A Asabumba está tocando. Então vamos lá. Vamos para o palco agora, agora sim, com o início do quarto festival das rádios MEC e Nacional. Está aí que a pouquinho. A internet no portal da EBC, no endereço www.ebc.com.br. E agora, com vocês, José Sergival. Está entrando no ar a premiação da quarta edição do Festival de Música das Rádios MEC e Nacional. Prêmio Luiz Gonzaga 2012. Estamos no coração do Rio de Janeiro, na Lapa, o bairro mais musical da cidade. Aqui a festa está só começando. Eu queria dar boas-vindas para esta plateia maravilhosa. É isso aí. Muito obrigado pela presença. E a todos vocês também que estão nos acompanhando. Que alegria receber vocês com a gente aqui nessa casa. Vamos lá. É isso aí. A casa está bonita. Está cheia de gente bonita. Muita gente importante. Muito músico. Muito artista. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Mas eu estou vendo que está todo mundo querendo forrofiar. Com as bênçãos dos santos forrozeiros, São José, Santo Antônio, São João e São Pedro, aqui estamos nós para coroar com realeza os prêmios do nosso festival. Que esse ano homenageia o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Pois é, pelo seu centenário que está sendo celebrado em todo o país. E viva o Gonzagão! É isso aí, Luiz Gonzaga. Ele que ecoou a música nordestina por todo o Brasil durante muitos e muitos anos através das ondas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Onde a cultura deste grande artista continua viva através do nosso programa, o Puxo Fole, que vai ao ar todos os domingos, ao vivo, das 11 às 13 horas, na sua Rádio Nacional, em 1130 KHz AM, aqui no Rio de Janeiro. E que eu tenho a honra de apresentar para vocês. Puxo Fole, seu menino! É isso aí, daqui a pouco vamos apresentar então os vencedores do 4º Festival de Música das Rádio MEC Nacional, que vão representar o estado do Rio de Janeiro no Festival Nacional da Arpub, Associação das Rádios Públicas do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro foram 527 músicas escritas e apuradas em três etapas, avaliadas por um corpo de jurados do mais alto gabarito. São eles, Jorge Roberto Martins, Jaime Allen, que eu vi aqui presente, passando por aqui, Kaká Santiago, meu querido Cláudio Jorge, também o Ricardo Vilas, Marcelo Guima, Tarek de Souza, João Carino, o meu querido Rubem Confetti, Salva de Palma, Grande Rubem Confetti e tantos outros grandes nomes que ajudaram a escolher as vencedoras da noite de hoje. São seis categorias que premiaremos hoje. Melhor Música Vocal, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Arranjo e também Melhor Letra. É, seu menino, essa menina, e vamos deixar de tralalar que o povo quer forrofiar. Ei, dona, salva de palma para o menino aí, beleza. Luiz Gonzaga não morreu, nem a sanfona dele desapareceu. Pois é, a sanfona de Luiz Gonzaga não desapareceu e nem vai desaparecer jamais, porque a cada dia surge uma geração de novos e bons sanfoneiros que levam para adiante as sementes plantadas pelo Velho Lua. E dentre eles, gostaria que vocês recebessem com muito carinho um grande representante dessa nova geração. Com muito carinho, recebam Marcelo Caldi! Ele é pianista, arranjador e sanfoneiro. Em 2009, foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira na categoria instrumental. Já tocou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Elza Soares, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo e Léo Gandelman. É integrante do Libertango e do grupo vocal BR6. Vale a pena conhecer a carreira deste grande sanfoneiro. Salve, Marcelo Caldi! Salve, Sergival! Um prazer enorme estar aqui nessa premiação tão importante. Estou vendo aqui, por sorte, muitos amigos aqui, já sei de todo mundo que está sendo premiado. São maravilhosos mesmo. Todos merecem estar aqui hoje. E um prazer estar aqui dividindo esse palco com você, Sergival. Ô, Danata Babon! Salva de palmas, Marcelo Caldi aí, ó! Mas, Marcelo, fala pra gente... Fala pra gente da importância que o Luiz Gonzaga tem na sua música, na sanfona, no seu acordeão. Se você está aí empunhando no peito aí. Pois é, Luiz Gonzaga é a matriz, né? Acho que todo sanfoneiro brasileiro acaba chegando lá na matriz, que é esse cara, que é o Luiz Gonzaga. Começando a gravar aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, nos anos 40. E fazendo todo aquele sucesso a partir do Baião, influenciando toda uma geração de sanfoneiros, de músicos, de todas as áreas, de todos os estilos. Então, o Luiz Gonzaga é um mestre, é um mestre daqueles que você guarda ali do lado do Tom Jobim, do Vila Lobos. Ele está ali, naquele céu, naquela constelação. É isso aí. E esse ano você, durante todo esse ano de 2012, você desenvolveu um projeto, um show, em homenagem ao Luiz Gonzaga. Fala um pouquinho desse trabalho aí. Pois é, esse ano foi um ano especialíssimo. Eu pude desenvolver vários trabalhos homenageando o Gonzaga, um trabalho sinfônico, fazendo arranjos, fazendo arranjos para a orquestra. E tive a honra de ter a Elba Ramalho cantando esses arranjos. E vamos repetir esse concerto lá no dia 13, em Recife. Vai ser uma coisa maravilhosa para 10 mil pessoas, num parque enorme. E tive também uma grande oportunidade de fazer um trabalho inédito com os choros do Luiz Gonzaga. Um repertório que está entre 1941 e 1947, antes dele fazer sucesso como o Rei do Baião. Ele era um grande chorão, um grande músico das rádios. Tocava do lado dos regionais, do lado dos grandes músicos do choro, aqui no Rio de Janeiro. E ele compôs muito dentro desse estilo também. Comprou mais de 40 músicas para a sanfona solo, para a sanfona instrumental, no estilo do choro. Então, o Luiz Gonzaga é também um grande chorão. Estamos aí homenageando essa faceta. Inclusive, estivemos lá na sala Sidney Miller com o conjunto Época de Ouro. Eu, Marcelo Calde, fazendo uma dupla, cantando, acompanhado pelo conjunto Época de Ouro. Programa que é apresentado pelo amigo Cristiano. E foi assim, músicas de Luiz Gonzaga, músicas de Dominguinhos. Mas mostrando essa vertente do choro ligada à sanfona. Perfeitamente. Mostrando que a sanfona é muito mais do que a música nordestina apenas. Que a música, a sanfona, ela se enquadra em qualquer estilo. Então, tá bom. Então, vamos deixar de tralalá. Agora. Que o povo quer forrófiar. Então, o que é que você trouxe para a gente aí, do Luiz Gonzaga? Vamos lá. Nossa, tem um professor maravilhoso dele, chamado Araponga, que foi gravado pelo Japão do Bambuinho. Então, puxa o fole, seu menino. Simbora. Comigo aqui, Fábio Luna e Nando Duarte, meus queridos amigos. Aplausos 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 Amém. Eu lembrei do Ceará. Eu lembrei do Ceará. Eu lembrei do Ceará. Eu lembrei do Ceará Eu lembrei do Ceará Eu lembrei do Ceará Eu lembrei do Ceará A CIDADE NO BRASIL 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 Qualquer pessoa pode Fazer sua gravação ali em casa E mandar para o festival E ela vai concorrer igualzinho A um grande produtor, por exemplo Então, eu acho Impressionante Acho muito bom mesmo De uma iniciativa muito boa Que esteja tendo mais festivais Esteja acontecendo esse revival Que você mencionou João, obrigado Agora vou chamar outro integrante Do seu grupo Do grupo Água Viva A Marcela Marcela, por favor João, pedir para você Ceder o lugar para ela Obrigado A Marcela Boa noite Boa noite Estou vendo que você está feliz Por ter ganho junto com o seu grupo Esse troféu E qual a importância dele Não só para a sua carreira Mas para o grupo em si Para o incentivo Falta o cavaco no retorno O grupo é muito bom Porque a gente trabalha muito A música instrumental É uma música que chega Pouco às pessoas Mesmo com a internet Com tudo São passinhos de formiga Então, sempre que o festival Dá prêmio A nossa música É uma forma também De a gente ganhar Maior visibilidade Do público E também de espalhar mais a música Qual o instrumento Que você toca dentro do grupo? Cantora Você é cantora? Eu canto músicas instrumentais Junto aos sopros E também as canções Que a gente também faz canções No grupo Interessante Abirão, alguma pergunta Aqui para a nossa cantora Do grupo Água Viva Vencedora? Pois é, eu fiquei curioso Cantora no grupo instrumental E você também instrumentista? Eu estudo um pouquinho de piano Mas não sou pianista Eu estudo para compor as músicas Que a gente também toca no grupo E também para estudar E o estilo seu? Qual é? Então, eu canto as músicas Os temas instrumentais Como se fosse um instrumento de sopro Por exemplo Dá uma dica para a gente Dá uma palinha Uma palinha? Na-ra-re-ya-ra-ya Aí, por exemplo A gente pode abrir vozes Eu faço geralmente A voz mais aguda A principal Porque a voz chama muita atenção Você consegue Você consegue Meu tio, por exemplo Ele consegue fazer coisas incríveis Como a Elisa e a Regina Faziam também Atrasando, adiantando Compasso e tal Você consegue também Fazer uma demonstração Dessas mudanças? Mudanças de... Não entendi Essas mudanças que você faz Durante a sua apresentação? Ah, sim Nos improvisos, né? A gente lida muito com improviso Na música instrumental Valeu, Marcela Já, já Já, já Estaremos de volta Já ok? Podemos passar? Então, voltamos ao palco Continuamos aqui? Tá legal, tá Tem alguma coisa mais a informar? Ou, Alec? Você tem mais alguma coisa lá? Então, é Vamos voltar agora Daqui a pouquinho Com a volta do festival Já tivemos dois premiados Da noite E acho que o grupo Já tá se arrumando ali Já tô ouvindo um forrozinho Aqui de fundo E daqui a pouquinho A gente vai estar voltando aí Com o nosso quarto festival Da Rádio MEC E Nacional Valeu, Alain Um abraço É... Eu quero chamar a sua atenção Para a transmissão Da Rádio Nacional Da Rádio MEC Diretamente do Centro Cultural Cordão da Bola Preta Na Lapa Centro do Rio de Janeiro Coração do Samba E também do forró Aqui tínhamos também Um forrozão aqui Em plena Lapa Do lado dos arros da Lapa A transmissão da festa De entrega dos troféus Aos vencedores Do quarto festival De música Das Rádios MEC E Nacional Que este ano Homenageia Luiz Luiz Lua Gonzaga O Rei do Baião Estão em rede Inclusive conosco Linha Com ele de volta Vamos lá Dentro das comemorações Tocando nessa festa Peixeira Mas ó Tem outra musiquinha Que é mais ou menos assim Segura essa asabomba aí Ô meu amigo Beto Marrom Puxa um chão Puxa um chotezinho pra mim aí Por favor Vamos lá Luiz Respeita Januário Luiz Respeita Januário É E Luiz Tinha que respeitar o Januário Respeitar os oito baixos Do seu pai Sabe por quê? Porque o Luiz Gonzaga Bebeu nessa aula Bebeu nessa escola Com o Vé Januário No pé da Serra do Araripe Mas o velho Januário Era o maior tocador Da redondeza E então E antes Muito antes da sanfona De teclas Invadir o Brasil Com o Baião Através das mãos Do Luiz Gonzaga Quem reinava nos bailes Antigamente Era o Fórum de Oito Baixos Sanfona conhecida também Como Pé de Bode E o maior tocador Das redondezas E que está hoje Com todos nós aqui E eu queria que vocês recebessem Essa lenda viva Do Fórum de Oito Baixos Meu querido Zé Calisto Vamos lá É isso aí José Calisto Nasceu em 1939 Na cidade de Campina Grande Na Paraíba Começou a tocar Aos oito anos de idade E aos doze Já tocava sozinho Em bailes E festas Da sua cidade Ainda hoje Ainda hoje É inspiração Para vários Sanfoneiros E grupos Da nova geração Do forró Pois é pessoal Oito Baixos Que começou Na história De Luiz Gonzaga Através da mão De seu pai Do velho januário Continua vivo Inclusive Luizinho Calisto O irmão Do Zé Calisto Hoje tem uma oficina De oito baixos E daqui a pouco Vocês vão saber O porquê Desse instrumento Descer uma raridade Boa noite Meu querido Zé Calisto Boa noite Meu amigo Meu grande amigo Zé Sergival Boa noite Aos ouvintes Da Rádio Borborema Oh Borborema Perdão Rádio Borborema Minha Campina Grande Lá na Paraíba Sabe lá Obrigado Muito obrigado Rádio Nacional Do Rio de Janeiro E Rádio MEC Perdão a gente Falei Parece até que estou Na minha Paraíba Participando Do maior São João Do mundo lá Na Sergival É isso aí E é o seguinte pessoal Nós pedimos ao Marcelo Calde Que ficasse um pouquinho Com a gente aqui Porque agora Nós vamos realizar Um momento histórico Vamos realizar Um momento Desse encontro De gerações Dessa nova geração De sanfoneiros Com a sanfona de teclas Com o meu querido Zé Calisto Que é o instrumento Originário O instrumento da base O acordeon Que é o fole De oito baixos E eu queria que vocês Apreciassem com muito carinho Zé Calisto E Marcelo Calde Nesse encontro De gerações O que é o instrumento da base O que é o instrumento da base Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. melhor no Brasil. Obrigado, Sr. Eduardo. É isso aí, que maravilha! É isso aí, seu menino! É isso aí, sa menina! Nós agora vamos para mais um intervalo, mas, ó, não sai daí que a gente volta já já. É a TV Brasil no quarto festival de música das Rádios MEC e Nacional. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio MEC também do Rio de Janeiro, emissoras que compõem a EBC, as emissoras, as Rádios MEC AM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional AM e FM de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Zulimões. E este show também está sendo transmitido pela internet no portal da EBC, no endereço www.ebc.com.br Bem, tudo bem, estamos aqui com vencedores, com participantes do show, enfim, são vencedores na carreira musical, sem dúvida alguma. Não é verdade, o Alec? Agora chegou. Com certeza, com certeza. Estamos aqui com o Marcelo Caldi, que é sanfoneiro, muito novo para ser sanfoneiro. Já vem? A gente vê, né? É muito difícil a gente ver uma pessoa, assim, nova, né? Tocando esse instrumento, geralmente são pessoas um pouco mais de idade e tal. É difícil tocar? Olha, é difícil tocar. Mas graças a Deus a sanfona está ganhando seu espaço nas novas gerações também, né? Luiz Gonzaga agora teve seus filhos musicais, Sivuca, Dominguinhos, Orlando Silveira, Mário Zan. E hoje seus netos, seus bisnetos, estão aí fazendo música da melhor qualidade, fazendo forrós super elaborados, choros, shots, fazendo o melhor da música brasileira, com o melhor dos rebuscamentos. E esses festivais são uma grande oportunidade para esses novos talentos estarem mostrando o trabalho, estarem mostrando que a música brasileira ela está perpetuando, né, ainda, com a nova geração. A música brasileira sempre vai permanecer viva, né? A música brasileira não é a música dos modismos, né? Não é a música da indústria, né? A música brasileira é isso que a gente vê aqui, o Zé Calisto fazendo. É o que a gente vê, o Grupo Água Viva aí, que é um dos premiados, né? Ganharam dois prêmios, melhor arranjo, melhor canção instrumental. Então, assim, o músico brasileiro, ele vai estar sempre fazendo a música da melhor qualidade. O músico brasileiro é respeitadíssimo lá fora, como, né, com toda a sua bagagem, com tudo que ele sabe. Então, a gente, a Rádio MEC aqui, está de parabéns, né, nessa parceria aqui fazendo, promovendo um encontro como esse, promovendo esses prêmios, incentivando gente a fazer música de qualidade. Estou muito feliz de estar aqui, podendo representar um pouquinho isso também. É claro que daqui a pouquinho a gente vai pedir uma palhinha para ele, para ele tocar um pouquinho aqui, para a gente ouvir. Mas, e aí, alguma pergunta para o Marcelo? O Marcelo tem na companhia dele do palco figuras importantes, como o Fábio Luna, não é verdade? O Fábio Luna é um tremendo de um percussionista, um professor, não é verdade? E você tem ele também, mas tem outros componentes também. Exatamente. Nesse show que eu tenho feito, tenho feito, além do Fábio Luna, com o Nando Duarte, que é um super violonista de sete cordas, maestro de, já foi maestro da Elza Soares, já é maestro de várias peças de teatro, e, enfim, são músicos de extremo bom gosto. Luiz Barcelos também, do Bandolim. Ali no palco tem outro sete cordas, que é o Walter sete cordas, você deve conhecer. Outra fera, que é do tempo do Voltaire, do tempo do Dino sete cordas, o irmão dele, o Valdir, também era o sete cordas, hoje toca cavaquinho. Agora, um detalhe, essa sanfona sua, é de quantos baixos? Essa sanfona é de 120 baixos, é maior que a sanfona que tem. Qual o número maior de baixos numa sanfona? Olha, tem umas que tem 140 e tal, mas essa aqui é o modelo padrão, assim, dos mais elevados. E o menor número de baixos? E o menor é de oito baixos. Oito baixos. E aí, Barão, respeita os oito baixos do seu pai. Dá uma palhinha pra nós. Tá cantando também. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita, rapaz. Respeita os oito baixos do teu pai. Ei, parará. Mas foi o Jacob que falou com ele, com o Luiz, pra respeitar os oito baixos do pai dele. Jacob que era avô dele, não é isso? Exatamente. A história é essa. A história é que ele voltou pra sua terra lá e resolveu se inspirar a fazer essa música e na hora mandaram o Luiz respeitar seu Januário, que era o maior sanfoneiro do Sertão do Arari. Deu-lhe uma bronca, mas valeu. Vai, Léo. Pois é, voltamos ao palco. Ao palco do Cordão da Bola Preta com José Sergival. Já, já, José Sergival estará se apresentando aqui no palco do Cordão da Bola Preta, Centro Cultural Bola Preta, na plena Lapa. E olha só, a Rádio Nacional tem companhia, tem a Rádio MEC também, e tem as emissoras também, que compõem a EPC, Nacional, FM e AM de Brasília, Nacional da Amazônia, e Nacional do Alto Solimões. E agora, ele, José Sergival. É isso aí, seu menino! É isso aí, sua menina! Foi rapidinho! E já estamos de volta com a quarta edição do Festival de Música das Rádios MEC Nacional. Prêmio Luiz Gonzaga 2012! É isso aí, pra coroar essa festa com realeza, a homenagem pra um rei do baião, que estaria completando 100 anos agora, dia 13 de dezembro de 2012, o velho Lua, o sanfoneiro do sertão, que veio pra o mundo mostrar que a música não tem cor, não tem raça e nem idade, pois qualquer tempo é tempo de música! Simbó! E aí, Danado! Salva de palmas! Vamos continuar, então, falando aqui com o nosso querido Zé Calisto, que com muita alegria está aqui hoje com todos nós, né, trazendo a sua música e olha só o que o Silvuga falou certa vez sobre o Zé Calisto. Esse tocador de oito baixos é um cavalheiro rústico, um artesão, pois ele mesmo afina a sua sanfona, ele mesmo toca esse instrumento, né, medieval, por isso que ele é um cavalheiro rústico! Obrigado! Muito bem, Zé, fala uma coisa pra gente, é, quando a sanfona chegou aqui no Brasil, né, invadiu o país e ela recebeu vários nomes, concertina, pedibode, oito baixos, agora é o seguinte, fala aqui pra esse povão de meu Deus, que tá aqui todo mundo assistindo a gente, qual é a diferença entre o oito baixos, o fone de oito baixos, que é de botão, não é, e a sanfona de teclas, né, por que essa diferença entre um instrumento e outro? Explica pra esse pessoal! A sanfona de teclas toca uma nota musical abrindo, fechando, a vida inteira é a nota musical, é uma só, mude de nota, pega outra nota, a nota é uma nota só, abrindo, fechando, é o mesmo som, isso o tempo todo, e essa sanfonazinha aqui, pega uma nota aqui, mi, fechando, a mesma nota, não é mais mi, é ré, abrindo, dó, fechando, faça o estímulo, olha só, tá vendo, pra vocês verem o grau de dificuldade desse instrumento, não é, e o Zé Carlisto começou com oito anos, né, aos doze já fazia baile, já tocava pelo interior, um instrumento com grau de dificuldade desse, quando você puxa uma nota, aí tu não tira o dedo da nota, quando tu fecha já é outra nota, imagina, se aprender sanfona, aí Marcelo Calde, a sanfona de tranca já é uma confusão, não é, meu amigo Beto, imagina um negocinho desse, né, pense, valeu, nossa senhora, pois então, ô, Zé, mas fala uma coisa, o que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí, nesse fórum de oito baixos? O que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí? O que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí? O que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí? O que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí? O que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí? O que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí? O que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí? O que é que você trouxe mais pra gente ouvir aí? Música Maravilha, mais palmas, Zé Calisto É isso aí, Zé Fala pra gente, nesse país tão rico Essa música se torna cada vez mais especial Com esse instrumento, não é? Perfeitamente Apresenta pra gente os seus meninos aí, rapaz Olha só a rapaziada Esse baixinho aqui Tem gente que a mulher dele Acha ele lindo, lindo Mas ele é feio, que é danado Esse baixinho aqui É o grande violonista Walter Silva Da dupla Valdir e Walter Esse é grande, já gravou com Luiz Gonzaga Com Jackson do Pandeiro Com Luiz Com Zé Calisto Com Bastinho Calisto, Luizinho Com Dominguinhos, com Sivuca Com toda a gente, esse rapazinho aqui Já gravou Não olha pra mim com o olho feio, não Muito obrigado, gente E Nadinho do Pandeiro Já fez parte também do grupo de Jackson do Pandeiro Tá acompanhando Zé Calisto O grande Beto Marrom Do Zabumba É primo do Durval Que toca com Elba Ramalho É primo legítimo do Durval Agora Esse rapaz do Triângulo Esse aqui Eu não vou nem elogiar muito ele, não Porque ele não me cobra cachê Isso aí é muito E tem outra Eu também não escuto O tinido do Triângulo dele, não Meu garoto Feje igual Desculpa a brincadeira Vê, gente Tem que brincar Senão não tem alegria, não é? Vamos lá, então Ô, Zé É o seguinte Você já tocou duas músicas Do, do, do Desculpa, desculpa Por incrível que pareça É o meu filho Carlinhos Calisto Desculpa Esses coroas Esses coroas Quando fica velho Tocando Só fica Errando as coisas Falhando tudo É quando não erra muito nos dedos É nas pronúncias É uma parada Desculpa, então, viu? Mas é o meu filho Carlinhos Calisto Toca contrabaixo Ele toca cavaquinho Toca qualquer uma percussão também E tem mais Mas é o seguinte Pode ter certeza Foi intencional Viu? É que puxou aqui Pra deixar pro último Pra fazer o suspense Pra poder dar mais destaque Aqui É Filho de peixe E peixinho era Muito bem Ô, Zé Fala uma coisa pra gente Você tocou duas músicas Do Luiz Gonzaga Tu trouxe alguma composição sua Pra mostrar também Pra esse povão, não? Trouxe alguma música sua Composição sua? Uma música minha De Zé Calisto Bodó Congó É o nome de um bairro Lá na minha cidade Campina Grande Já que eu falei Antes em Campina Grande Vou dar continuidade Bodó Congó A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto